O empresário Marcelo Debrecht disse ao jornal Folha de São Paulo que o ex-presidente Lula interferiu nas decisões de governo para que a empreiteira atuasse em Cuba. O ministro Sérgio Moro disse hoje em Brasília que a volta da prisão em segunda instância é imprescindível. Ele participou de uma solenidade na Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Internacional contra a Corrupção. O Ministério da Justiça promoveu a sessão solene pelo Dia Internacional de Combate à Corrupção. Na Câmara dos Deputados, o ministro Sérgio Moro foi homenageado e defendeu a volta da prisão após a condenação em segunda instância. Agora nós temos que olhar para frente, temos que olhar o futuro e para esse futuro é realmente imprescindível a volta da execução da condenação em segunda instância, por emenda constitucional, por projeto de lei. Essa decisão daí cabe realmente ao Congresso Nacional e aos parlamentares. O tema da prisão após condenação em segunda instância ganhou repercussão depois que os ministros do Supremo Tribunal Federal mudaram o posicionamento. Com isso, decidiram que a prisão vai ocorrer depois que forem esgotados todos os recursos. Decisão que colocou o ex-presidente Lula em liberdade. Apesar de estar solto, denúncias contra o ex-presidente continuam aparecendo. Em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, o empresário Marcelo Odebrecht deu detalhes sobre os bastidores de alguns negócios na época do governo Lula. Ele garantiu que o ex-presidente interferiu diretamente na realização de uma obra em Cuba. Inicialmente era a construção de uma estrada, mas terminou com a obra de um porto. O empresário relatou à Folha que tinha receio da obra após forte reação dos clientes da empreiteira na Flórida. Mesmo assim, a Odebrecht seguiu com a construção do porto de Mariel, financiada pelo BNDES. Na Procuradoria-Geral da República também houve um seminário que tratou sobre o combate à corrupção. A corrupção afeta não apenas os mais vulneráveis, sabemos disso, porque seus recursos desviados pela corrupção deixamos de ter a percepção de serviços essenciais que estão garantidos também como direitos fundamentais. Mas também o setor privado sofre com a corrupção. Os empresários e os consumidores pagam a conta da corrupção com o não crescimento econômico e o desenvolvimento social.